Mais um checklist aqui neste canal e hoje nós vamos saber se você já faz várias estratégias sobre como fidelizar alunos particulares para eles não irem embora e para você ter mais, mais e mais alunos. Olá, tudo bem? Esse é o canal da Clarissa Pereira. A gente reúne aqui vários conteúdos pedagógicos para você se desenvolver na profissão ou se você é pai, mãe, tio, vó, também é muito bem-vindo por aqui. Eu vou te mostrar nesse vídeo, mas antes, antes, deixa eu te lembrar que você tem que se inscrever aqui no canal, seguir, fazer tudo que mandam, gente, tá? Tudo que mandam os youtubers que vocês já vêm. Daí, vocês já sabem o que é para fazer. Coloca o sininho. Para você, sempre que vem um vídeo aqui, agora eu estou falando sério, sempre que vem um vídeo aqui, você vai ser avisado se você ativar o sininho aí. Se você só se inscrever, você não vai ficar sabendo e vai perder todos esses conteúdos maravilhosos que eu tenho aqui para te mostrar. Gente, se você já não viu outros vídeos que eu fiz de checklist, é o seguinte, você vai marcar sua pontuação e vai me contar nos comentários o que você faz, o que você não faz desse checklist. Como você vai fidelizar os seus alunos particulares? Chegam muitas perguntas para mim de como manter os alunos, né? E aí, as pessoas acham que a gente vai fidelizar com aquela coisa de academia, né? Que eu acho um horror, na verdade. Eu odeio tudo que me fideliza, porque eu sou uma pessoa que daqui a pouco eu estou aqui, eu estou com essa pauta, eu estou no Rio, eu gosto de viajar, gosto de ficar um tempo nos lugares. Então, eu tenho que fidelizar lá a minha academia, não gosto muito dessas coisas de contrato. É possível fazer contrato? É possível. Se você quer um vídeo sobre contrato, escreve aí que daí eu faço sim. Mas o que vai ter nesse contrato, certo? Só que muito mais do que pensar que um papel de contrato vai fidelizar a família, vai fidelizar a criança, não, não, não. Você tem que pensar em estratégias didáticas potentes para que essas pessoas queiram estar contigo. Isso é muito mais importante. Porque se a academia não for boa, eu vou querer sair de qualquer modo, eu vou fazer de tudo para sair daquele contrato. Entendem? Pois é, então é esse pensamento que a gente precisa mudar. Então, bora lá. Vamos que eu vou te mostrar esse checklist. Número 1, você vai conversar com a família e alinhar bem as expectativas do teu trabalho. Quais são os objetivos? Por que vocês estão ali? Então, antes de começar a atender esse aluno, essa criança, essa aluna, enfim, você vai conversar sim com os pais e explicar o que você faz e mais do que você faz. Antes, você vai escutar. Por que eles estão te procurando? Ah, foi escola. Ah, eu senti a necessidade. Por quê? Por que eles estão querendo esse atendimento? E a partir disso, você alinha como vai ser o seu trabalho. Você faz um plano de trabalho. E aí, nesse plano de trabalho, coloca lá. Tem tal objetivo, por exemplo, desenvolver a compreensão leitora. E o que você vai fazer nas suas aulas particulares para desenvolver essa compreensão? Deixe muito claro o que está incluído, o que não está na tua aula, no teu valor, certo? Nos teus preços. Enfim, quais materiais você vai levar? Quais materiais você não vai levar? Você pode fazer um portfólio. As minhas alunas do PPP, eu tenho um curso PPP online, professora particular na prática. Todas elas têm um portfólio que elas enviam para essas famílias com todas essas informações sobre o trabalho delas. Inclusive, a metodologia de trabalho, ok? Então, marca aí. Se os pais, as famílias de vocês sabem muito bem como é o trabalho de vocês, vocês já ganharam um ponto nesse checklist. Dois. Pesquise os interesses da criança, tá? E ofereça atividades a partir disso. Só que não é assim. Chegar lá e dizer assim, oi Marcos, o que você quer estudar com a prof? Não, gente. Muitas vezes, essas perguntas, a gente tem que entender e começar cada vez mais a entender o cérebro infantil, inclusive, né? Como é que as crianças se relacionam? Por que elas gostam de brincar? Por que elas gostam de desenhos? Por que elas gostam de tais jogos? Porque eles são muito explicativos. Um desenho, tem a imagem, tem a fala, é muito explicativo, é muito concreto. Então, a nossa conversa com a criança também tem que ser concreta. Ela tem que ser menos difícil, menos adulta, menos abstrata possível, tá? Então, como é que eu descubro os interesses dos meus alunos particulares? Eu começo com algum jogo, alguma atividade que a gente vai falar sobre a gente. Então, por exemplo, um stop, que em alguns lugares do país não se chama stop, né? Se chama a dedonha, se chama outros nomes. Que é aquele jogo que a gente coloca lá, objeto, animal e tal e tal, faz o sorteio da letra e aí a gente escolhe o que a gente vai escrever. Vocês podem fazer uma adaptação, ao invés de fazer nome da letra, vocês podem colocar o tempo. Então, vamos lá, atividade na prática, porque eu gosto disso, atividade na prática. Coloca o tempo lá, e aí quebra isso aqui, tô quase quebrando, tá vendo, né? Tô quase jogando isso aqui no chão, porque eu sou a pessoa mais atrapalhada do planeta. Enfim, aí coloca o tempo. E aí colocou lá, animal, cidade, dependendo da idade da criança, tá? Pensem na idade da criança. Desenho, jogo, escola, né? O que mais gosta na escola, por exemplo, enfim. E aí, no tempo, a prof, porque a prof particular também estuda, a gente é modelo, então a gente, a criança faz, a gente faz também. E aí, vamos colocar o tempo. E a gente tem que responder quem vai terminar primeiro. Claro, dependendo da idade da criança, a gente escreve mais, né? Não que ela tenha que ganhar, mas a gente vai colocar o tempo, todo mundo tem que cumprir naquele tempo, não precisa ser o que ganha primeiro, tem que cumprir naquele tempo, os dois. Isso aí já é uma estratégia com o aluno particular, que tem muita distração, que demora muito. Então, assim, ó, já estou dando várias ideias aqui para vocês. E aí, a gente faz dentro daquele tempo e a criança coloca o animal preferido dela, a fruta, a comida e tudo aquilo que a gente escreveu. A partir disso, hum, tu gosta de todas essas coisas? Ai, me conta, por que tu gosta disso? Por que tu gosta daquilo? Sabe o que é uma pesquisa? Primeiro, vamos ver, né? Você não sabe o que é uma pesquisa. Ah, e quem sabe a gente pesquisa mais sobre o que tu quer saber mais daqui. Como é que a gente pode, a partir disso, fazer uma pesquisa? E dali pode surgir pesquisa, dali pode surgir as atividades de vocês, que pode ser dos personagens, do desenho que ele escolheu, do youtuber, né? Porque hoje em dia a gente tem os youtubers aí, do youtuber que ele escolheu. Então, aqui a gente vai vendo a realidade e os interesses das crianças de uma forma bem concreta, sem perguntar. Porque se a gente perguntar o que que tu quer estudar, as crianças ou vão nos dar uma resposta muito escolar. O que é uma resposta escolar? Daquilo que elas já estão estudando na escola. Então, a gente vai criando outras estratégias. Não precisa ser só o stop. Deem outras ideias aí nos comentários como é que a gente pode descobrir o interesse dos alunos. Como é que vocês fazem? E se vocês já fazem isso de trabalhar na realidade dessa criança, marcou mais um ponto. Então, vai anotando os pontos para a gente saber quantos pontos você vai ter no final desse checklist. Número 3 do nosso checklist para fidelizar os alunos particulares. Tenha um ambiente particular. A gente fala muito de ambiente alfabetizador, ambiente matematizador e agora eu estou inventando aqui o ambiente particular. O que é um ambiente particular? O ambiente particular ou ambiente de estudos, ele vai ser o local que vai acontecer as aulas. Ah, mas eu atendo na minha casa. Ok, esse já é o ambiente particular. Eu atendo na casa da professora, eu tenho um espaço. Ok. Agora, se você vai até a criança, você tem que inclusive ajudar essa família a se organizar. A terem um espaço específico. Ah, não tem. Não tem um escritório. Bom, então, onde vai ser aqui em casa um lugarzinho que é a mesa de jantar? Ok. Se é a mesa de jantar, como é que a gente pode organizar os materiais? Vai ter uma caixa? Vai ter uma maleta que vai vir para essa mesa de jantar quando a professora particular for lá? Isso já aconteceu com vários alunos meus. Os pais preferiam que eu atendesse na sala, na mesa de jantar. Então, eu deixava uma caixa com tudo que a gente precisava e a gente trazia essa caixa para cima da mesa quando era necessário. Ou, se tem a escrivaninha no quarto, como é que a gente vai organizar esses materiais? Ter materiais específicos. Inclusive, cuidar desses materiais. E cuidar dos materiais das crianças da escola. Vamos revisar esse estojo? Vamos revisar essa mochila? Será que tem coisa a mais nessa mochila? Não tem? Gente, isso é fantástico. Porque a gente está ensinando esses alunos a serem alunos. As crianças não nascem alunos. A gente não nasce algo cultural, social. A gente vai se tornando. A gente vai aprendendo a estudar. Eu estou ensinando essa criança a aprender como ela estuda. Olha que interessante. Certo? Tenham esse ambiente. E levem com vocês uma maleta que organize também. Levem a mais um lápis, uma borracha, porque às vezes eles deixam na escola. Então, olha só esse diferencial. Porque daí vocês vão ficar cinco minutos andando pela casa procurando esses materiais. Ainda nessa questão de organização, eu sempre gostei de dar para os meus alunos e indico as minhas alunas do PPP, do curso Professora Particular na Prática, a fazerem. Que é dar, incluam nesse valor, tá? De vocês. Pensem nisso. Quanto vocês vão gastar com esses materiais. Mas é dar uma pastinha, que é a pastinha da nossa aula. E nessa pastinha o que eu coloco? Eu coloco umas folhas coloridas, umas folhas brancas, umas folhas pautadas. Um post-it. Enfim, o que mais vocês aí, vem o protagonismo de vocês, né? O que mais vocês acharem interessante. Geralmente eu entrego com uma cartinha. Uma primeira cartinha para criança. E essa pastinha junto, que é a pasta da nossa aula. E eles adoram, tá? Com o tempo, eu tive alunos que, inclusive, compravam outros cadernos. Eles diziam esse caderno da Prof. Clarissa. Esse caderno da aula particular. Porque eles vão se acostumando com essa maneira de estudar. Marca aí o ponto. Se você já faz isso. Se você já organiza esse ambiente com a criança. Esse ambiente particular. Número 4. Dinamize as aulas. Fuja da escola. Vamos chamar a 4 de fugir da escola. Não que a escola seja ruim. Não é isso. É tentar trazer para aquela aula coisas diferentes. Não repetir o funcionamento da escola. Por exemplo, se nessa escola a criança copia muito do quadro, tá? E ela está copiando devagar. Essa é uma reclamação. Estamos em avaliação. Por isso que tu está lá. Para ajudá-la a ser mais ágil e tal. Se você repetir o que já acontece na escola. O que vai acontecer? Ela vai... Se tu levar uma lousa. Ela vai demorar para copiar da tua aula. E vai ser um saco. Tá? Vai ser cansativo. Para ela repetir isso. Então a gente tem que tentar buscar estratégias. Para compreender, né? Por que eles estão com essas dificuldades. E a partir dessas dificuldades. Dinamizar. Transformar. Ajudar de outra... Atacar por outras fontes. O que eu faria com essa criança aí? Que é muito devagar. Atividades primeiro de só escrever palavras. E não precisa ser de copiar. Eu vou editar essas palavras. Vamos ver como é que vai ser. E a gente faz no tempo que tem que ser feito. Ou muitas outras coisas. Por exemplo, trabalhar com música. Tá? Então eu estou ouvindo a música. E estou escrevendo a música. Vamos ver o que a gente conseguiu escrever dessa frase que a gente ouviu da música. Isso não deixa de ser uma escrita. Isso não deixa de ser um estudo. Isso não deixa de ser uma atividade de concentração. Porque, claro, a gente pode... Essa cópia do quadro devagar, que eu dei só um exemplo. Ela pode ter inúmeras razões, tá? Inclusive de não ser culpa da criança. Às vezes não está sendo apropriado o tempo que está se oferecendo lá. Tá? Para a idade da criança ela não precisava copiar tudo aquilo. Por exemplo, se é alfabetização. Copiar pouquíssimas coisas do quadro. Porque é só uma cópia. Não é uma construção ali de leitura e de escrita. Então leve sempre elementos surpresas para essa aula. Tá? Uma sacola com alguma coisa dentro. Um fantoche. Tenham uma maleta de vocês com coisas diferentes para vocês aproveitarem. É dedoches, fantoches, uma tinta, uma massinha para fazer de material de contagem. Música, sim. Usem música. Música tem o poder de mudar o nosso estado emocional. E tem o poder de mudar o estado emocional das crianças. Também. Certo? Então se é para se acalmar. Se é para se animar. Jogos. Jogos que vocês vão construir com eles. Jogos prontos também. Jogos que já são até industrializados. Que a gente pode levar para os alunos. Tá? Então dinamizem. Tem um repertório aí para levar para essa aula particular. Escreva aí para mim. No final, né? Você vai somar os pontos de cada um dos que eu trouxe aqui. E vai me dizer o que você já faz. Quantos pontos você fez. E o que você vai fazer para melhorar. Porque o mais importante é isso. O mais importante. Mesmo que você gabarite esse checklist. O que você vai fazer para ficar ainda melhor? O que não está dentro desse checklist que você pode colocar? O que a Clarissa não falou que eu faço? E que fideliza muito os meus alunos. Que os pais adoram. Que as crianças adoram. E elas querem ficar comigo. Porque elas gostam muito. Número 5. Invista no vínculo com a criança. E é um vínculo real. Isso eu posso dizer que era um dos diferenciais do meu trabalho. Como professora regente. Como professora particular. E acredito que seja hoje com as minhas alunas dos cursos. É realmente entrar no mundo dessas pessoas. Entrar no mundo dessa criança que você está atendendo. Realmente ouvir. Eu virava confidente dos meus adolescentes. Sabe? De chegar e contar. Se tinha sofrido alguma coisa. Se tinha brigado com alguém. Então de querer. Porque eu realmente me colocava em disposição para escutar. Porque eu realmente perguntava como foi de verdade a aula. Querendo saber. É aquela história, né? Quando a gente senta para brincar com uma criança. A gente senta de verdade ou a gente só senta? Porque muita gente só senta. A gente tem que estar ali. Presente. Interpretando aqueles personagens que a criança está. Não faz de conta. Enfim. Então invista nesse vínculo. E às vezes a gente acha que o vínculo a gente vai criar dando bala. Dando presentes. Não. Não é só isso, né? Às vezes nem precisa disso. Mas é também contando sobre a gente. Assim como eu quero saber da criança. Por que a gente não faz uma linha do tempo. Da história de vida da prof. E da história de vida da criança. Então essa criança tem 10 anos. Até os 10 anos a gente consegue fazer. Uma linha do tempo. Já vira um trabalho de leitura, de escrita, de matemática, de história. Enfim. Com fotos lá dessa criança. Com fotos da prof. Gente, isso cria vínculo. Isso realmente cria um elo. Porque quando você conhece alguém. Pensa aí nas suas amizades. Pensa aí nas pessoas que vocês estão se apresentando. O que que une vocês? Falar sobre a história. Falar sobre o que vocês gostam. Falar sobre o que vocês estão fazendo. Que está acontecendo em comum. Tá? Então também se coloquem à disposição. Para criar esse vínculo com a criança e com a família. Se coloquem disponíveis. Coloquem disponíveis para atender essa família. Quando for necessário. Se em um outro dia da semana. Eles precisarem de uma ajuda. Uma breve ajuda por áudio. Por alguma lição de casa. Que vocês não estão lá. Se coloquem à disposição. Aconteceu alguma coisa. Ali no relacionamento da família. Com a escola. Como é que vocês como professoras particulares. Vão conseguir ajudar. Para fidelizar ainda mais esse cliente. Abordamos aqui cinco pontos. Tem muitos outros. Você pode procurar aí outros vídeos meus. Que tem na playlist de aulas particulares. E se você gostou. Dá aí o seu joinha. Dá aí o seu like. Ah, eu nunca estou pedindo like. Eu tenho que pedir like. Dá o seu like. Não esquece de se inscrever. E não esquece de colocar aí nos comentários. Compartilhar. Compartilhe com outras professoras. Que querem ganhar de indim. Sendo profs particulares. E querem fidelizar. As suas crianças. Ou seus adolescentes. E coloque aí a pontuação que você fez. O que você vai fazer para melhorar. O que você faz de diferente. Que ajuda muito. E que eu não falei aqui. E que eu não falei aqui. Te vejo no próximo vídeo.